Gente, estamos aqui na loja do Fabinho Autossom, nosso amigo Igor aí, montou um projetinho com o Fabinho aqui, a equipe do Fabinho Um Zeta, 15 polegadas, 1200 RMS Vou mostrar ali atrás pra vocês aí, pra vocês verem Olha aí o brinquedo Esse drive é a D305 Nosso palante aí de média é o Zeta também Tem um mega capacitor Olha o acabamento aí galera, olha Olha essa pintura aí Olha esse Dá play aí DJ Vamos escutar o bicho tocando agora Vai aqui ó Um Zeta, 15 para tocar O grau É o amor aqui dos grandes Vé Come on Come on Come on Uh-huh Come on 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 Subgrave 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 é louco né Pula a música aí pra nós ver outra Bora ver outra tocando Olha isso mano Olha isso mano Olha isso mano Olha eu subi que dá a porta fechada né Ah eu subi que dá a porta fechada né E aí Vé 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 Vé